Música A Câmara aprovou em primeira discussão o projeto de lei complementar nº 45 de 2017 que dá nova redação à lei municipal nº 12.234 de 2005 que trata da cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos que vendem combustíveis adulterados A alteração proposta pelo vereador Rodrigo da Farmadique inclui também a cassação do alvará dos estabelecimentos que promovam fraudes nas bombas de abastecimento Já existe uma lei que trata de penalidade para aqueles postos de combustíveis que fraudam o consumidor Então aquele posto de combustível que comercializa a gasolina, vamos dizer, batizada com aditivos além do permitido, ele já é punido com a cassação do alvará Porém o que vem complementar essa lei é a fraude metrológica Então às vezes o posto de combustível é constatado que não tem nenhuma irregularidade quanto a qualidade do combustível adquirido mas ele cobra sobre um valor de combustível vendido só que ele entrega menos para o consumidor O parlamentar diz que esse tipo de fraude é recorrente na cidade Nós já tivemos aqui na cidade, inclusive foi matéria do jornal ainda nesse mês de um posto de combustível que cobrava, a cada 20 litros que ele cobrava, ele abastecia apenas 17 Aprovado na legalidade, o projeto ainda vai voltar à pauta nos próximos dias para a votação do mérito Ele só se tornará lei após ser sancionado pelo prefeito Rodrigo da Farmadique está confiante de que o projeto será levado adiante Ele não beneficia apenas algumas pessoas e sim praticamente toda a cidade que hoje todos necessitamos do automóvel para se deslocar e praticamente assim, isso lesiona todo o consumidor que acaba pagando a mais e recebe menos